Qual o papel da liderança? Esse é o Pergunta Certo da Gestão e essa é uma pergunta que é muito importante para você que é ou está se tornando líder. O papel da liderança é entregar resultado junto com o time, fazendo o que tem que ser feito do jeito certo. Nada é tão ruim quanto fazer o que não deveria ser feito muito bem feito. Então o seu time tem que estar trabalhando no que deve trabalhar para trazer o máximo de resultado. E a liderança é quem desenha a visão e alinha as pessoas para entregarem esse resultado. Você não tem que fazer o seu trabalho sozinho, mas você é responsável pelo resultado do trabalho, pelo resultado do trabalho do seu time. Por isso seu time é sua principal atribuição. Se você é líder, você precisa fazer esses caras performarem e entregarem mais. Não é para pisar no pescoço de ninguém, do mesmo jeito não é para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Você tem um time de adultos que tem que entregar resultado. Então o seu papel como líder é fazer o time entregar esse resultado. Mas não se esqueça, o primeiro que tem que evoluir sempre é você e você puxa os caras. Beleza? Valeu! E aí